E aí pessoal, tô começando o segundo vlog do meu canal. Ontem eu fui no café da tarde, na casa da minha amiga, e hoje eu tô indo num sunset, uma vibe mais assim, óculos de sol, roupas claras, e vou filmar tudo pra vocês, tô chegando aqui agora. A gente vai tirar fotos agora. A gente podia acender essa fogueira à noite. Não, tá calor. Mas à noite vai estar frio. Ah, Luísa. Decidi que eu vou começar pelo sal de pão, que é esse pãozinho com... É que esse aqui é de pão. É, mas eu queria o sal de pão, pão com sal bruxo, né? Ao invés de você usar o queijo, o óleo, você usa purê. Luana, eu não sei qual prato eu devo usar pra comer. O saltinho pão. É, então ó, a Rafa falou isso. Pode ser do salgado, daí do doce e caférinho. Ah, não sei. Eu tava esquecendo a primeira parte, que é colocar o guardanapo, né Manoela? É, educação. Será que é assim que é ser? Sim. Ah, é bem. O cachorrinho aqui do lado. Eu vou usar no meu sal de pão, manteiga dessa daqui. Ai, tinha desportado ele antes. Desportado ele foi uma mentira. Desportado ele mesmo. Essa é a modalidade da mão. Essa é a modalidade. As do Sônia também estavam muito boas também. Ai, 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 ai. Ai, tá bom. E tá ótimo pra comer. Já fiz o nosso cafezinho agora. Fecha. E é muito legal essa máquina aqui, que ela faz leite com espuma Tá começando a fazer, mas ele fica bem espumado, fica uma delícia No caso ele tava desligado, eu acabei de descobrir que tem que apertar esse botão pra ligar Agora tá funcionando, real Coloquei Olha só, diferente de você tomar um leite dessa máquina Ah, você não sabe fazer história? Vai dar uma escadinha Ficou bom? Ficou bom, pode postar Ficou bom, pode postar A gente vai fazer agora uma bebida muito famosinha, que tá todo mundo tomando, bem cool Que é 43 por café, né Milena? Isso A gente põe o primeiro 43 na faça Aí a gente pega e faz um cafezinho E agora a gente pega e coloca na taça Aqui tá Então, para a psicologia, vê se eu preciso Sem aula amanhecido Eu não quero sucesso de Chagas Eu preciso disso? Não preciso, vai ficar aqui bebendo com a gente Gente, pra quem não conhece, esse é o dog da nossa amiga Ele é muito fofinho, muito querido, mas às vezes eles nos atacam A gente fica um pouco com medo dele Mas você é um fofo Vou fazer um carinho aqui Quase, segura aqui pra mim Me filma desfilando, Camilano Manal, ela tá muito barulha Tadinho Eu não tinha percebido que esse barulho tinha sido vocês baterem na cabeça Eu vou pôr em delay e colocar bem rápido Gente, a gente vai mostrar agora pra vocês uma curiosidade aqui da casa da Manu Tem um cavalo A Milena, eu acho que a... Cavalo de Troia Cavalo de Troia e a Milena e a Manu Quase derrubei a câmera A Milena e a Manu tiraram foto nele Sinal de rolê Olha como ficou o nosso café da tarde A diferença pra mesa do começo A Andressa ia comer esses dois morangos que sobraram Dica pra vocês não ficarem de ressaca Tomem bastante água A minha mãe foi lá no quarto dela Pegou o vinho que tava guardado na caixa e ainda falou Tô, filha, você quiser beber outro? Ai, tá bom, tá bom, tá bom Aconteceu um desastre na nossa dança, derrubamos vinho Eu amei a minha ramitinha, eu mereço doce, eu mereço doce E eu fiz ela bem encheada, com bastante coisinha Essa balinha de coco aqui, muito boa Porque tem Nutella no meio Olha a nossa situação pós-festas Eu tô toda amassada Toda torta Amassada, amassada O objetivo é ser Andressa, olha Carregando Minha ramitinha, acho que foi desproporcional Eu tenho duas famílias Você tem uma família amante? Eu tenho meu namorado, eu tenho minha mãe Nossa, dois membros Ué Tchau Tchau